Olá, galera! Respondendo a mais uma pergunta interessante. O que você mais gosta de fazer? Pintura, escultura ou desenho? Olha, me pegaram! Eu vou dizer para vocês que a gente sempre acaba gostando de fazer o que a gente faz melhor. Então, por exemplo, se você foi chamado para jogar um esporte que você nunca jogou, sei lá, vamos criar um esporte, sei lá, um ping-pong, alguém que nunca jogou. Se for jogar com um monte de gente que já joga, vai rolar uma frustração, né? Você vai jogar uma bola, pum, o cara te dá uma cortada. Vai jogar uma bola, depois de três dias levando uma surra e nunca conseguindo fazer nenhum ponto, você vai começar a se sentir bem desestimulado, né? E aí o que vai acontecer? Você vai dizer eu não gosto de ping-pong. Agora, se por um acaso você começar a jogar ping-pong e as pessoas forem medianas ou forem mais novas que você e você de repente começa a arrebentar o balão e começa a dar cortada para lá e para cá e ganhar todas, você vai começar a olhar e falar, opa, acho que eu gosto desse negócio, né? Então, é mais ou menos assim que passa no meio artístico também. Quando a gente começa a desenhar, que a gente se frustra, que a gente não consegue, imediatamente vem na nossa cabeça aquele colega lá da nossa turma ou aquela menina que desenha pra caramba. E aí a gente fala, pô, ele tem um dom e eu não tenho. E aí eu me desestimulo. Aí você para. Você para não porque você não seja capaz. É porque você bateu no primeiro obstáculo e percebeu que você não está qualificado como aquele. Só que a diferença entre você e ele é o tempo de dedicação àquilo que você está querendo fazer. Então, no caso do ping-pong, se o cara chegar e falar, vou parar aqui, vou treinar, vou procurar uma escola de ping-pong, vou treinar dia e noite, todos os dias, vai chegar o momento que quando ele voltar a jogar com aqueles caras, ou ele vai jogar de igual para igual, ou ele vai poder quase chegar perto, ou ele vai passar o nível deles. E aí o gosto começa a aparecer. Então, vocês têm que perder essa ideia, desacreditar da ideia de que aprender a desenhar é uma coisa milagrosa, que você vai pegar lápis e vai começar a desenhar pra caramba. Não, gente. É dedicação pra caramba. O prazer vem na conquista posterior, quando você já domina. Então, você tem que passar um bom tempo do seu dia, ou pelo menos algumas vezes por semana, brincando. Uma hora, duas horas, brinquem. Continuem. Sem vocês perceberem, com o tempo, vocês vão gravar uma maturidade no seu traço, vão gravar uma maturidade na proporção. É automático. E isso é fruto do quê? Do trabalho. A gente tem que entender que a gente tem que se dedicar. E a partir do momento que você começar, logicamente, com os materiais que estão mais a seu acesso, como foi o meu caso, eu comecei com lápis. Era mais barato, eu tinha na minha escola. Caderno, eu desenhava no caderno. Então, eram coisas que eram fáceis para eu ter à disposição. Então, logicamente, que eu poderia dizer que naquele início, eu gostava mais de desenhar. À medida que eu fui amadurecendo, que eu fui experimentando novos materiais, que vieram aparecer as tintas, eu comecei a gostar da tinta. Por quê? Porque eu já estava comprando, eu tinha aqueles materiais. Fiz uma experimentação, continuava gostando mais de desenho do que pintura, porque eu tinha mais velocidade, melhor qualidade e representação com desenho. Mas chegou um momento que isso nivelou, porque eu comecei a dedicar-me bastante à pintura. Aí chegou um momento que eu comecei a esculpir. As primeiras esculturas, eu gostava, mas não gostava tanto. Foi realmente, no início foi um boom, porque era uma descoberta. Mas chega um momento que você olha e fala, pô, não ficou tão legal como eu esperava. Ou então, você fica perto de pessoas que já fizeram esculturas melhores. Você diz, caramba, a minha está legal, mas a dele está muito melhor. Eu vou me desestimular? Não, eu já sabia do processo, que precisava dedicação, que precisava insistir, que é um processo de repetição. E aí, quando eu vi, eu estava esculpindo pra caramba. Então, hoje, se você me pergunta o que eu gosto mais, eu gosto de tudo. Porque a arte, ela tem um processo onde você tem que maturar. Mas depois que você maturou, você faz o quê? Você faz o que você quiser, da forma que você quiser, no material que você queira. Então, gente, para vocês entenderem que o gosto está relacionado à qualidade e à qualificação que você tem, não queiram ganhar essa qualidade do nada, dediquem-se, corram atrás. Agora eu digo para vocês, pensem bem antes de entrar nesse universo, porque é bom demais. Vicia! A gente fica querendo sempre mais um gostinho de quero mais. E quando a gente vê as pessoas vendo nossos trabalhos, curtindo, o estímulo é cada vez maior. Então, pensem bem antes de entrar, porque eu garanto para vocês que é bom demais. Gostou desse vídeo? Então, compartilha. Dá um gostei aqui embaixo. Deixe seu comentário. Conte sua experiência. Faça suas perguntas. Você já teve dificuldade de fazer desenhos ou pinturas? O que você gosta mais de fazer? Por favor, responda. O que é que você gosta mais de fazer? Que parte de ti, estilo de desenho? Fale comigo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e principalmente ative a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá, galera!